Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Depois daquela vitória empolgante, uma grande noite de libertadores Ainda estou em Curitiba, tive o prazer de encontrar muito de vocês Ontem no estádio, me reconheceram, bateram foto Muito obrigado, agradeço demais o carinho E antes de conseguir produzir conteúdo, que tem voo, chamando, enfim Café da Manda, hotel pra ir Eu vou deixar com vocês um conteúdo que eu achei muito legal Que mostrou muita espontaneidade Que mostrou um pouco do sentimento do torcedor atleticano Dessa vez não tem tática, não tem técnica, não tem nada A comemoração do gol é o ápice do futebol E queria dividir esse momento com vocês Meu primeiro gol na Arena da Baixada Um golaço, jogadaça do Nicão, letra do Bisoli Então, vejam aí Eu, o Vitão, o parceiro, o Daniel também estava lá com a gente A Alivinha fazendo um papel essencial pra todo esse tipo de conteúdo Não como câmera alguma Mas importante estar perto das pessoas queridas Perto de uma torcida que conquistou meu coração De um clube que conquistou meu coração Enfim, foi uma noite fantástica na Arena Primeira impressão absurda sobre um estádio muito foda Com esses estádios Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro E nenhum chega perto da modernidade Da vivência da Arena Uma torcida muito presente Uma torcida que cantou o jogo todo Enfim, não vou falar muito do Jatô Melongano Vejam aí como foi o gol do Bisoli Alivinha conseguiu pegar o gol Enfim, é isso A gente volta nas próximas horas Pra falar mais sobre esse jogo Pra fazer vlog Enfim Pra mostrar mais conteúdo pra vocês Espero que gostem Como eu sempre falo Tamo junto A noite A noite A noite Além do time! E atender! E atender! E atender! E atender! E atender de todo mundo! Obrigado.